Música Condição de eficiência La face la tola moris ne O de bele realiza me inibia Ané San Paulino da Silva Ne be da da un ne o condição de eficiência No ne inieting E ela dite e a uma Dote neclean conaba Paulina da Silva Néstor Moris Acompanhe a pacota e a informação Ne be zi amén Perpara ona Música Simtidyen Todandon Aima Masa La volle imos Etingge pasensi bahasa Ha da un ne Masa perjuそうa ruma Dia o'opasensi Se ele não gostou, mas agora eu vou ficar com a mãe, eu vou ficar com a mãe, eu vou ficar com a mãe, eu vou ficar com a mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, Paulina. Boa tarde. Boa tarde. Aqui para o time de semana, Paulina da Silva, todos os dias de semana. Paulina da Silva, Morris Husi Inan, Antonia Durego, no Amang, Antonio da Silva, iha loron tolu fulang marsu tinang rimuruaneng, agora iha ona idade sanulure sen hitu, hanesan oan feto da tolu, nebe loron kalang ni mamá, ho ni papakous, no hiti date, tamba ni alabele tur, no labele lao, hanesan ho labarek siracelo. Tio Antonio ho idade hat nulure sen tolu, no tia Antonia ho idade hat nulure, siranei rua forma umakain, ho us oan naihito, manerua, no feto lima, ho si oan naihito ne, oan Paulina, liutinang hat, he dan moras, ho condição de eficiência. Hanesan inanaman, iha esperança, bane oan feto, ha garag Paulina, niha prezenza, iha mundu ne, ho condição fiziko diat, hanesan moz, ho emaselo, may be, naimmaromak neplano, ba e ma ida lahat dene, tamba e mahotu, moris, tia dalang, naimmaromak niang. Inang, mozik oan naihito, ne hatui, ha foi Paulina Morris, iha kundição diat, iha dinang hat, maquetang moras, isi manas, no lori, ba baixa, iha hospital, nasional, guido faladares, durante fulantolo, mas que no ne, tia Antônia, o tio Antônio, na fatim, acompanha, ne oan feto, may be, tratamento, ba Paulina, ne a kundição, aumenta grave, tia Antônia, ne a conta, iha momento ne ba, Paulina, la conta, a tu salva, nem moris, may be, tia Antônia, ho ne a caben, tio Antônio, ta firme, tim, ba amangmaromak, li russi, orasão. Ito, durante ni moris mai niya, normal. Normal henniya, nya, ismanas, ismanas tú, niya, sa dar, nenitiyan sir," na karія, han toh, tengisar lori olha, 깃sel, n pra ota, nta lori te bal, lori il liebe ser , nera nne, dugol nosah, n narrina oda, O que é o que é o que é? A gente tem um problema com a gente que tem, quando a gente tem um problema, o que é? Quando eu fiz o trabalho, eu fiz o malário. Quando a gente estava em casa, a gente estava em casa. Mas eu estava em casa. A gente estava em casa. O Dr. Paulina fez o tratamento roto. O que é isso? Ao tratamento de terapia, nós temos tratamento de terapia de terapia de terapia de terapia. Nós temos que terapia de terapia de terapia de terapia. O que é o que é o que é o que é? o presença murat, ne be maromak fobaniya, Paulina, ni mamá, o mata bem cateting, durante Paulina sofre morasne, halo ni mamá tristi, me be hanesang ina ida, o fuambot, no doming luangwain, sempre cuidado na fatin, ni oam feto ne, maski ni oam feto la beletur, no la belela o. Mãe, Eu não sei como se você não tem. Eu não sei muito, mas eu não sei. Eu não sei como se você não tem. Eu não sei se você não tem. Você não tem que ser tão difícil. Quando eu moro em 2010, eu moro em 2010. Eu moro em 2010, eu moro em 2010. Eu moro em 2010, que quando eu moro em 2016, eu moro em 2010. Eu moro em200h. Eu moro em 2013. e não conseguimos fazer isso. Tio Antonio, nos anos atrás, nos anos atrás, nos anos atrás, sempre faz tempo para fazer o serviço de uma larga, e nos anos atrás, nos anos atrás, Paulina. O que é isso? Mãe que vai ser o Brasil, vai ser o Brasil. Eu acho que esse é o Brasil. não sei, o Brasil. Então, a gente vai ser escurriu. Não sei se você, o Brasil. Então, eu sou o Brasil, eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil. Quando eu moro, eu moro de R$.30 ou R$.30,00. A gente tem que tomar um dinheiro para mim, não tem o dinheiro. A gente tem que pagar R$.20,00. Quando a gente tem uma casa em casa, a gente tem que pagar o dinheiro. Porque o dinheiro é só para a casa. Eu sou o Cipollina Moris, mas estou agora, o Antônio, o Nacaben, o Tia Antônia, senti todas as vezes, bem-vindo, e o Anfeto, o Nacondição, lá nasam, o Emacelo, e bem-vindo, o idade nasam na escola. Eu senti de Hano. Todas as vezes. Euлем tira a gente, e te conhece o trabalho. A gente não tem dois deus. Eu nunca tem paciência, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, Eu a gente também me arrumou, eu não sei, O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso. O que é isso? A gente não tem o problema. Reconhecendo a situação de morris com paulina Nian Antes de fazer a equipe Community Based Rehabilitation, com a informação de uma direita para a visita Paulina da Silva, e a minha hora que faz, pode haver Paulina, minha condição. Não é o seu departamento Community Based Rehabilitation, Maria Gabriela dos Santos Soares Satedem, Paulina, minha condição, Grave Tebis, não é a Criacopera, sua família, nossa cidade, Lore Paulina, minha sala de tratamento terapia, e o Centro Nacional de Rehabilitação durante a dia, não é a continuar. Também a cliente Paulina tem que rela e se uma, minha sala de tratamento cada semana, não é, se a gente tem que apoio cadeiras para a terapia e se uma. Hoje eu estou com a comunidade, O técnico estava na condição de terapia grave e nunca estava em terapia. Depois, a minha equipe estava em casa, foi um consulamento da família, a família estava em terapia. Então, a minha equipe coordenou os técnicos, que estava em casa, que estava em centro nacional de reabilitação, e que estava em casa, e que estava em terapia. A mesma hora, ela estava em dormitores, e a minha equipe coordenou o hospital para o tratamento médico. E esse problema, porque a minha equipe e a minha equipe estava em casa, a celebrar-se, exatamente a minha equipe precisa de terapia. Se a minha equipe continua a terapia, exatamente a minha equipe conhece a terapia. E com a minha equipe, a minha equipe ofereceu o caderno de roda. Para a minha equipe, a minha equipe é fácil levar a família, e a minha equipe é a uma família estar em trabalho, então eu não posso ficar em 크만, a minha equipe trailer de roda, e sem tempo para a minha equipe vorstellen. Quando a minha equipe é a equipe de apartamento, como a minha equipe é a comunicação, que a minha equipe reabilitação, interagência, a nossa família, e a nossa equipe continua a terapia, então eu porque a nossa equipe recebeu a tribo, e a nossa equipe recupera ahar. A gente tem que fazer a nossa condição, o conceito de medicamento, que tem um problema que a gente tem que celebrar a paz ou que a gente tem que fazer. O problema é que a gente tem que tomar. A gente precisa ter uma terapia para a bebê. A gente sempre tem que se transformar na comunidade para que a gente tenha consolação para a família e a gente tem que continuar a ter tratamento de uma e uma ISNR. A gente sempre tem que fazer motivação. Tua herdados de deficiência em tratamento e terapia Rússi Centro Nacional de Rehabilitação Rússi Tínan, Rihurua Lima, Tó Tínan, Rihurua Luanuluresentolo, Hamutuk, Rihurua Luanuluresin o número de deficiências do bebê todo adulto. A equipe cobertura, J.M.A.N.